Gente, finalmente chegou o kit broto Vou abrir aqui com vocês pra vocês verem Como que é Também estou curiosa, comprei pela Shopee Vamos ver como que é esse kit broto Pra gente fazer bastante broto aí pro canal Aí gente, olha que legal Tem essa bandejinha Essa bandejinha pra grãos menores Olha que legal Essa é a base E essa é a tampa, né? Até eles começarem a brotar pra ficar no escuro Então olha que legal Só basta saber se vai dar resultado, né? E assim a gente fecha Olha que legal A base E aqui é a tampa Achei bem legal, bem prático Por vir as duas modalidades de peneirinha aí Essa pra grãos menores e essa pra grãos maiores Me acompanha aí nesse vídeo Que a gente vai fazer um teste Vamos ver aí o resultado Nosso primeiro teste aí com a lentilha Vamos fazer broto de lentilha, né? Vamos usar o nosso kit Eu vou botar aqui nessa peneira Mas primeiro a gente tem que fazer o que? Colocar a nossa semente De molho num vidro Tampa furadinha, tá? Agora eu vou colocar aqui E vou mostrar pra vocês Baratinho, né? Comprei ali na Casa Pedro Não querendo fazer propaganda Mas fazendo Ó Pronto Ó Coloquei Vou colocar um pouco mais de água Ó A semente tem que ficar bem submersa Tá vendo? Ó Tanto de água E aqui a nossa lentilha Então nós vamos cobrir Tampar o vidro E vamos deixar De 8 a 12 horas aí De molho essa lentilha Após esse período Nós vamos lavar a lentilha E vamos colocar aqui No nosso Kit broto E vamos ver o resultado Vai acompanhando o vídeo aí Então gente Ó Já botei na bandejinha a água Vou usar essa peneira Do mais fininho Aqui tá a nossa lentilha Vamos escorrer a água E vamos lavar Umas duas vezes E depois vamos colocar Aqui na bandejinha Então gente Eu botei um pouquinho de água Na bandejinha Tá Ó Vamos colocar agora aqui A base Já lavei aqui A lentilha Agora vamos espalhar Eu acho até que eu fiz muito Poderia ter feito mais 50 gramas Eu fiz 100 Lembrando né Porque ela dobra de tamanho Tá gente Então ó Mais Ó Acho que eu vou tirar um pouquinho Eu vou fazer o broto No vidro junto E um pouco aqui Pra gente testar Já volto Então gente Ó Diminui um pouquinho aqui Tá Vamos testar aqui O kit broto Né Com o nosso broto De lentilha E deixei um pouco Ali no vidro O nosso tradicional broto Que a gente costuma fazer No vidro Né Lembrando Se for no vidro Se for no vidro Tá É Todos os dias Você deve lavar Pela manhã E a noite Ou a tarde Tá Lavou Emborca o vidro De novo assim Tá Aqui no kit Já é diferente Colocamos a água Ali na bandejinha Pra poder deixar o ambiente Um pouquinho úmido Aqui Já tá úmida Né Porque estava de molho Agora a gente vai cobrir Com a tampa E todo dia Duas vezes por dia Nós vamos borrifar Água No broto De manhã E à noite Lembrando Agora eu vou tampar E vou deixar aí Por uns dois Três dias Tampado no escurinho Pra ela começar A germinar rápido E eu vou mostrando Pra vocês Acompanha aí O passo a passo Né Que compramos aí Na Shopee Esse kit broto Achei muito bacana E hoje Estamos aí Fazendo o broto De lentilha O nosso primeiro teste Com esse kit Acompanha o vídeo Até o final Pra ver se vai dar certo Então Hoje já é O segundo dia Como vocês podem ver Já lavei aqui Como vocês podem ver Já está Já brotando Olha Nossa lentilha Aqui Tá vendo Aqui os brotinhos Segundo dia Ó Ó lá Já lavei Agora vamos ver Aqui Vou tirar a tampa Que tá sendo funcional Vamos ver Vamos aguardar Aí Vai acompanhando Vou fazer o passo a passo Com vocês Até o sétimo dia Pra gente ver aí Como é que vai estar Esse broto Nosso broto de lentilha No vidro Né Já lavei Hoje As duas vezes No dia Olha como é que já está lindo Gente Terceiro dia Hoje Olha aqui Do nosso kit broto Como é que está ficando lindo Olha a quantidade De broto Terceiro dia Tá Então assim O broto de lentilha É um broto Que a gente consegue fazer Com muita rapidez Olha Mas eu gosto dele Bem grandinho Tá Tipo o broto do feijão Eu gosto dele mais grossinho Então ó Terceiro dia Até agora O nosso kit broto Ó Muito bom Tá Por enquanto Não tenho o que reclamar E o nosso tradicional Broto no vidro Terceiro dia Então gente Estamos no nosso quinto dia Aqui está o nosso broto No vidro Como vocês podem ver Está desenvolvendo Bem rápido Olha Já está aparecendo Os brotinhos verdinhos E aqui é o nosso broto No kit Né Como vocês podem ver A diferença é bem grande De um para o outro Ó Está demorando um pouquinho Mais aqui Mas As raízes Já estão aparecendo Tá Por enquanto O kit broto Está funcionando Só é um pouquinho Mais lento Né O processo de germinação Do que no vidro Tem o mesmo tempo Cinco dias no vidro Cinco dias no kit broto Tá Os brotos estão bonitos Ó Mas o desenvolvimento deles Está mais lento Do que no vidro Então Fique acompanhando aí O nosso vídeo Até o final Por enquanto Estou gostando muito Do kit broto Só é um pouquinho Mais lento o processo Mas é bacana O broto no kit Está bem bonito O do vidro Também Se eu quiser Eu já posso consumir O broto assim já Tá Sete dias hoje Mas eu vou deixar Até o décimo dia Para vocês verem Como que ele vai ficar Aí no décimo dia Nós vamos fazer Uma saladinha aqui Para a gente consumir Ó Já está começando A vir o verdinho Igual do vidro No broto No kit No kit broto As raízes Já estão Bem Ó Saindo O legal do kit broto É a bandeja Porque você molha E não fica água Acumulada No vidro Você lava Emborca o vidro E a aguinha Lembra a tampa Furadinha Então são duas maneiras Bem tranquilas De fazer broto Né gente Eu gosto demais De consumir broto Eu tenho Feito pouco vídeo Até para o canal É de broto Vou começar a fazer mais Agora com esse kit aqui Vou dar Uma ênfase maior Nesse kit broto Eu gostei Só que ele é um pouco Mais lento Do que o do vidro Eu não sei também Se foi em relação A quantidade Que eu coloquei Pode ser que eu tenha Colocado muito Né Muita lentilha Pode ser isso também O próximo agora Eu vou fazer De a graminha De trigo E vou fazer Uma menor quantidade Para a gente ver Se vai desenvolver Mais rápido Então gente Dez dias hoje Do nosso broto De lentilha Lindo aqui Nosso kit broto Foi aprovado Olha a altura Que ele está Maravilhoso Como eu falei Com sete dias Já dá para consumir Mas eu deixei chegar Aos dez Para vocês terem Uma noção E ali o do vidro Todos os dois Perfeitos Para o consumo Vou colocar aqui Nessa tigela Para vocês verem Como que ele ficou Ó Vou puxar ele Olha gente Que legal Bem bacana Olha o broto Está muito legal O broto Ficou bem legal Gente Vou colocar tudo aqui Agora para vocês Poderem ver Então gente Rendeu bastante Olha Uma tigela cheia Fora o do vidro Ainda ali Que eu não tirei Tá Então eu vou poder Guardar aí na geladeira Por um período E consumir o broto Aí a semana Inteira Muito legal Gente Vou pegar um aqui Para vocês verem Olha que legal Os brotos ficaram Bem bonitos Olha Nossa Eu espero um pouco mais Já ia começar a estragar Está vendo Por isso que é bom Não passar aí De sete dias No máximo dez Dependendo do broto E eles são gostosos De comer Gente Eu gosto demais Do broto de lentilha Espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Né Em relação aí Ao nosso Kit broto Gostei bastante Foi super aprovado Tá Fica a dica Então aí Vende esse kit broto Na Shopee Ó Até deixei uns grãozinhos Ali que não Não brotou Para vocês verem aí Que funciona Mesmo Né Ó A raizinha aqui Está vendo Funciona Tá gente Então foi aprovado Esse broto aí Esse broto Foi aprovado Kit broto Gente Espero que vocês Tenham gostado aí E agradeço Pelo Né Por vocês terem ficado Até o final do vídeo aí Para ver aí O sucesso Do nosso broto De lentilha Curte Comenta E compartilha Se você gostou Desse vídeo Até o nosso Próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau